No Distrito Federal teve protesto hoje pela manhã contra o aumento no transporte público, um dos mais caros do país. Desde segunda-feira passada, as tarifas foram reajustadas em até 25%, dependendo do trecho e do modal utilizado. Os manifestantes ocuparam a estrada Parque Itaguatinga, uma das principais vias do Distrito Federal, e queimaram pneus para bloquear a passagem. O protesto durou cerca de meia hora. De acordo com o Livre, o ato é para mostrar ao governo do Distrito Federal que a população está insatisfeita e indignada com o aumento das tarifas do ônibus, que agora variam entre R$ 2,50 e R$ 13,50, e do metrô, que aumentou de R$ 4,00 para R$ 5,00. O MPL também pede que o governo reveja a medida que, de acordo com os manifestantes, só beneficia os empresários do transporte. sem questionar lucros, fraudes e privilégios. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Jô Ivali, do PDT, fez uma convocação dos deputados distritais para a sessão extraordinária no próximo dia 12, para debater o decreto que reajustou as passagens.